Item de número 4, processo número 48500-4320, pedido de revisão tarifária extraordinária da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Relator diretor André Peptoni. Por meio da correspondência 9, de 12 de março de 2014, a Eletropaulo solicitou revisão tarifária extraordinária sobre a alegação de que se encontrava em desequilíbrio econômico-financeiro em razão do impacto do cenário hidrológico desfavorável no custo da compra de energia. A SRE, mediante a nota técnica 273, também de 14 de agosto de 2014, analisou os argumentos da Eletropaulo e concluiu que o pedido da concessionária perdeu o objeto com a edição do decreto 8.221, publicado em 2 de abril, que dispõe sobre a criação da conta no ambiente com a tratação regulada e da outras providências e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de revisão extraordinária, feito pela Eletropaulo. Esse caso aqui é muito semelhante com o que já foi deliberado pela ANEL, que envolveu a Celesc D, que também tinha um pedido de revisão extraordinária, que era anterior ao decreto 8.221, que de alguma maneira equacionou o desequilíbrio com a compra de energia apontada no requerimento. Por essas razões, tal como aconteceu lá, entendo que aqui também perdeu o objeto o pedido de revisão tarifária extraordinária. A Eletropaulo apresentou os seguintes pleitos. Reconhecimento de alterações significativas no custo com a compra de energia. Revisão tarifária extraordinária para incorporar as tarifas vigentes, o valor do custo extraordinário da parcelar até o próximo reajuste tarifário. A incorporação, a partir do reajuste tarifário de 2014, de novo mecanismo de repasse dos custos de compra de energia, em especial referentes ao montante de reposição, ao risco hidrológico e à exposição involuntária para a cobertura econômica de tais despesas. Suspensão para a aplicação da resolução homologatória 1685, que homologou as cotas provisórias de CDE para 2014, conforme requerimento de reconsideração interposto pela Abrade, em 20 de fevereiro de 2014. Adiamento do aporte de garantias financeiras na CCR, referente à contabilização de fevereiro, e, por fim, adiamento da liquidação financeira da CCR, referente à contabilização de fevereiro de 2014. Segundo a SRE, o pedido da Eletropaulo abordou o descompasso nos custos de parcela A, especialmente o de compra de energia, e a cobertura tarifária vigente, que ocasionou o desequilíbrio financeiro em algumas distribuidoras. A superintendência ressaltou que tal descompasso decorrera do alto nível de exposição contratual das distribuidoras em razão da frustração na compra nos leilões de energia existente, da não execução dos contratos de energia nova e do alto custo variável das termoelétricas, despachadas a toda capacidade em cenário hidrológico desfavorável. Essa situação de desequilíbrio foi diagnosticada como problema de todo o setor e não só da Eletropaulo, de modo que, em vez da doação de medida para tratar casuisticamente as distribuidoras, foi então editado o Decreto 8.221, de 2014, que criou a conta CR e viabilizou a sustentabilidade financeira do setor durante a conjuntura desfavorável. Diante do fato de que as razões apresentadas pela empresa para justificar a revisão tarifária extraordinária foram tratadas no tal decreto e no próprio reajuste tarifário anual da concessionária, que foi realizado em julho passado, o pedido de revisão, então, perdeu seu objeto. Destaca-se que o pleito semelhante foi protocolado pela Celesc, em março de 2014, que foi tratado no processo 1327 e decidido nos termos do despacho 1508, da autoria do doutor Jurosa. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.43.20.2014, de 38, voto por declarar extinto o processo que trata do pleito Eletropaulo, protocolado por meio da correspondência 9, de 12 de março de 2014, de revisão tarifária extraordinária, em razão de o objeto da decisão estar prejudicado por fato superviniente, ou seja, a publicação do Decreto 8.221, de 2014, é o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator, também voto com o relator, proclamo a decisão da Auditoria de declarar extinto o processo que trata do pleito da Eletropaulo Metropolitana e da Cidade de São Paulo S.A., protocolado por meio da correspondência 009, de 12 de março de 2014, de revisão tarifária extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e distribuição nº 162, de 98, em razão de o objeto da decisão estar prejudicado por fato superviniente, a publicação do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014. Próximo item.